Quando te encontrei Eu confesso, estava triste Coração magoado E agonizando por sofrer Eu não imaginei Que ia ser diferente Em ser abençoado Por quem tanto estubei Aí o Senhor entrou em minha vida Mudou a minha casa Transformou minha família Me pergunto se eu sou um merecedor Não fiz nada neste mundo Pra ganhar tanto amor Meu Deus Agora que te conheço, meu amigo Contigo sei que não corro perigo Eu quero anunciar o teu amor Pegar tua palavra onde for Fazer valer a pena o sacrifício Por ter entregue teu filho querido Que em uma cruz morreu pra me salvar Pra me salvar Meu Deus Meu Deus Me pergunto se eu sou um merecedor Não fiz nada neste mundo Pra ganhar tanto amor Meu Deus Meu Deus Agora que te conheço, meu amigo Contigo sei que não corro perigo Eu quero anunciar o teu amor Pegar tua palavra onde for Fazer valer a pena o sacrifício Fazer valer a pena o sacrifício Por ter entregue teu filho querido Que em uma cruz morreu Que em uma cruz morreu pra me salvar Pra me salvar Meu Deus Meu Deus Agora que te conheço, meu amigo Contigo sei que não corro perigo Eu quero anunciar o teu amor Pegar tua palavra onde for Fazer valer a pena o sacrifício É até o teu filho querido Porque o teu filho querido Que em uma cruz morreu pra me salvar Pra me salvar Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Amém.